Aplauda bem forte ao Senhor, glória a Deus, glória a Jesus Vamos pro jardim do Senhor No seu jardim, eu posso estar junto de ti Ouvir tua voz nesse jardim Feito pra mim, aprender de ti E ser transformado Se eu ouvir a tua voz e a tua vontade Se eu cumprir as tuas bênçãos Me alcançarão Livre serei Pra te adorar No seu jardim, no seu jardim Eu posso estar junto de ti Ouvir tua voz nesse jardim Feito pra mim, aprender de ti E ser transformado Se eu ouvir a tua voz e a tua vontade Se eu cumprir as tuas bênçãos Me alcançarão Livre serei Pra te adorar No seu jardim, é o meu prazer Te conhecer Cada vez mais Ali contigo Desfrutar Ouvir tua voz E te adorar No seu jardim É o meu prazer Te conhecer Cada vez mais Ali contigo Desfrutar Ouvir tua voz E te adorar Levanta as tuas mãos SANTO É O TEU NOME DECLARA ISSO SANTO É O TEU NOME DECLARA SOBRE A CIDADE DE SÃO PAULO SANTO É O TEU NOME SANTO SANTO É O TEU NOME SANTO É O TEU NOME Se eu ouvir a tua voz E a tua vontade Se eu cumprir as tuas bênçãos Me alcançarão Livre serei Livre serei Pra te adorar Se eu ouvir A tua voz E a tua vontade Se eu cumprir as tuas bênçãos As tuas bênçãos Me alcançarão Livre serei Pra te adorar SANTO É O TEU NOME